Existem algumas características que ajudam a identificar facilmente uma pessoa viciada em fumar. Ela costuma adoecer duas vezes mais do que os não fumantes, tem uma resistência física menor, o fôlego é sempre mais reduzido, possui baixo desempenho nos esportes e também na vida sexual. Além disso, se você reparar bem, vai perceber que essa pessoa aparenta envelhecer mais rapidamente que as outras pessoas não fumantes, que fumar pode causar problemas como câncer, doenças pulmonares e cardíacas, você provavelmente já sabia. É tudo uma questão de tempo e de quantos maços de cigarro você consome por dia. Agora, você saberia explicar por que os fumantes aparentam ser mais velhos? É isso que iremos descobrir hoje. Eu sou a Thalita Flores e esse é o Fatos Responde. Tudo começa com uma palavra, nicotina. Ela é a grande vilã da história e começou a ser comercializada em 1690, quando ainda era utilizada como um inseticida na França. Além de causar dependência, essa substância reduz o diâmetro dos vasos sanguíneos e isso dificulta o transporte do oxigênio e dos nutrientes pelo organismo. Por isso, a pele perde sua elasticidade e então começa a envelhecer mais cedo. De acordo com a dermatologista Lúcia Arruda, que coordenava a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a pele das pessoas que tomam sol e fumam, por exemplo, envelhece 10 vezes mais rápido do que a de quem não tem esses hábitos. O motivo disso é que a exposição solar destrói as fibras de colágeno e elastina, assim como a nicotina faz. E o colágeno é a proteína fundamental para a beleza e saúde da pele, principalmente a do rosto. Portanto, ao fumar um único cigarro, a quantidade de oxigênio na pele diminui por cerca de uma hora. Só que apesar do só agredir a pele, fumar ainda é pior. Em algumas pessoas, de acordo com seus fatores genéticos, o prejuízo causado pelo cigarro à pele pode ser maior ou menor. Por isso, você pode até conhecer pessoas que fumam há anos e os traços de envelhecimento não marcaram a pele delas. Só que esse não é o caso da maioria. E não pense que para resolver esse problema, você só precisa gastar com cremes, sabonetes, protetor solar e tratamentos estéticos para sua pele. O cigarro ainda será mais resistente e a primeira vítima será a sua aparência. As mãos e os pés também sentem os efeitos degradantes. Eles tornam-se mais secos e amarelados. O pescoço apresenta flacidez e a celulite se intensifica em mulheres fumantes. A razão disso é a dificuldade na oxigenação sanguínea pelo corpo. Outro dano estético que afeta apenas os homens é a calvície. Os mais vaidosos começam a se desesperar nessa hora. De acordo com um estudo publicado pela Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, os fumantes possuem um aumento nos níveis de quase todos os hormônios. Isso provoca a queda dos cabelos. A temperatura do cigarro também é um fator que influencia no envelhecimento precoce dos cabelos. Os fios ficam com um aspecto ressecado e sem brilho, além de também proporcionar escamação no couro cabeludo e as indesejáveis pontas duplas. O hábito de fumar também acelera a perda de melanina dos fios. O resultado disso é o surgimento precoce dos cabelos brancos. E ainda tem mais. Além da estética influenciar na autoestima da pessoa, ela também pode interferir na imagem profissional. De acordo com pesquisadores da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, pessoas fumantes e que estão procurando emprego sentem mais dificuldade em serem contratadas do que aquelas que passam longe do cigarro. Essa pesquisa foi aplicada com 217 pessoas que perderam o emprego. Então os pesquisadores perceberam que aquelas que não fumavam tinham uma chance 30% maior de conseguir um novo trabalho do que os fumantes. Depois eles apontaram outros fatores que também afetam na probabilidade de alguém ser contratado. O gênero, antecedentes criminais e moradia estável. Mesmo tirando esses fatores, o consumo do cigarro ainda tornava 24% mais difícil arranjar um novo emprego. Outro problema bastante desconfortável causado pelo fumo são os problemas gengivais. Como as substâncias que estão presentes no cigarro reduzem o fluxo do sangue, esses problemas da gengiva podem levar à perda dos dentes. Por isso que muitos artistas fumantes, como atores e modelos que trabalham com sua imagem, vão sempre ao dentista para fazer clareamento dental ou tratamento nas gengivas. O cigarro ainda pode provocar a mudança no tom da voz dos fumantes. Já percebeu isso em alguém, né? O fumo causa a dilatação das cordas vocais e produz a incômoda roquidão. Todo mundo sabe que parar de fumar muitas vezes pode ser difícil. Mas se a pessoa fumante se esforçar, ou pelo menos reduzir a quantidade de cigarros consumida por dia, os benefícios da saúde já serão sentidos em poucos anos. Além disso, as diferenças também poderão ser percebidas, bem ali ó, no seu reflexo do espelho. Tchau pessoal e até o próximo vídeo!